E vim lá falando. Nós estamos fazendo a casa da parte dele. E esta a papilha, esta a papilha, esta a papilha. Um gato com uma tentada e tu dava para o que? E vim no pitinho peça, não? Olha o que? Conque. Me vem dar um tomate alto. Um, 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 um. O que é isso? Um. Gula. É? Eu quero fazer uma alimentação. Arájú rôjú pânik ille o atend. Arájú pânik ille o atend. Arájú pânik ille o atend. O que é um dôngo atend. Dôngo não. Vá um dôngo atend. Vá um dôngo atend. Friend. O que é um dô rumo? e tala, que é um dômo? A V Freitas, vamos lá, vamos ver com a brata assim Para aqui альных potos Um, Bak Jéssí, o que você está fazendo? . . . . . . . . . Não acompanha né? Não acompanha... Foi vai踊 aqui é quem ela vai? I amoralmente O priorities deчas Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Me e é um sôpado. Ah. Me e esse um sôpado. Ah. Meu mais! health. Há muitos anos o sombra! Né um é muito valhoso. Ah ... Achei. 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 Ahmã. Achei? Mamãe, pão de atender. Amo, mamãe? Pão de atender. Nizmo. Nizmo é. Nizmo é. Nizmo é. Bata ali. Bata ali. Bata ali. Ok. think so. Probably the middle of Sam Pero is the middle of the vamos. No. This is the middle of his vine on��halten is the heaven of the musical countries. Amo, our job is puttingativos on the wall. Cerempte, Iqbala,rotbuilding. Ikbala tutaj. Uau! Lá! Lá! Burrigat prát! Ahado, ahado! O que não é? O que não é? O que não é? O que não é? Não! Tiro o máximo! Vimana a Acabar? Pai! Vesta! Pau! Pai! Veste anda. Veste isto? Veste o máximo de baganhados né? Tranquil! når corra 말씀 stellen Rá, eu te lhe dame. É, eu te lhe mando. É, não. Paca. Hum? Paca. É, paca, paca. Hum, hum. E, dá? Cota burda, mas. Cota ali. Sim, é, talem, Cota burda, mas. Cota ali. Nenho? Cota. Hum? Nen, Cota. Cota chan, Nenho? Hum. Cota. Nenho, ndo o 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 e? Nenho, Cota no v ando. Nenho, amuru? O 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 o? Picoli, oxonante. Oi? Eu estou falando bem, iam retirar o Giusello. Quando? Eu não estou vendo, já estava fazendo sozinho. Dizem-se. Não é? Dá para ir abrir. Não, não! Não, não. Eu não sou. Eu estava aqui no guarda. Eu não sou? Eu não sou. Eu não sou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Blue flower bottle Blue flower bottle A carton flower on top Coutilha Aventura! Coutilha Aventura! Aventura de filmes! A ver, a Dichessi aí tem. E senta para o bravo. Há分! Ó! Deixa ser! Essa vào a response precisa. Deixa ser! Não a cló! Não, 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 não. e esse desse e esse Vamos lá. mais hoje eu vou começar, eu vou sentir no Όemy Tapia sol ku anda... so eu vou ser usado que eu vou ensinar mas como fã jove Um boxe bom dia. Bonita. Um. Bonita. Um. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que? O que é isso?